Você chegou o momento pagando a língua real oficial aqui do seminário, que é com ela mais uma vez aqui, mas hoje tá diferente, falei que esse seminário tá diferente, hoje ela traz a mãe dela, maior que gata, vocês já estão vendo vocês aqui, Mia Mello, Dona Marcilene, hoje eu quero que você não tenha papas na língua, eu quero chuva de cuspe, sabe chuva de cuspe, cuspiu pra cima, voou a todo lugar, é isso que a gente quer. Pode deixar. Gente, a gente tá assim, será que a gente combina alguma coisa ou não? Falei, não mãe, vamos que vamos, de peito aberto, eu tô topando pagar esse mico que eu já tô preparada pro que vai vir aqui. Eu cuspo pra cima, olha, eu pago a língua desde o dia que a minha filha mais velha nasceu, então tudo bem, tô acostumada. Agora, Dona Marcilene, o que que você acha que você mais pagou a língua na sua maternidade, nessa sua vida, criando essas filhas grandes já? Olha, eu acho que diariamente, sabia? Porque é assim, você planeja, você sonha, você cria, e aí elas vêm, os filhos vêm pra exatamente fazer o oposto, não adianta, eles vêm pra mostrar que você não tem razão. Ponto final. É boa. Então, por exemplo, quando a minha filha mais velha nasceu, e ela era toda delicadinha, uma menina meia, ah, eu já sonhava com vestidinho, já sonhava com ela adulta, é uma moça delicada, e hoje, hoje, agora, ela está de macacão, bota, óculos de segurança, capacete, subindo, trabalha num polo químico, dentro de uma fábrica, subindo as escadas de um tanque. Essa é a Alessandra ou a Carolina? A Alessandra. Tá subindo um tanque e comandando lá de cima, como é que deve a fábrica funcionar ou não. Essa é a Alessandra, a meiguinha. A Carolina, a Carolina era uma graça, tinha cachinho, loirinha, mionzinho, nossa, essa vai realizar os meus sonhos. E a Marília, mais conhecida como a Mia, né, porque eu acabei entrando na conversa com vocês como se eu já estivesse na minha casa, né, já nem apresentei, o povo que lute, quem está assistindo, né, quem é. Ó, só pra eu apresentar, a dona Marcireine Melo, é mãe de Alessandra, Carolina e Marília, vulgo Mia Melo, tá? E a Mia Melo, que é a nossa parceraça, considero já a minha colega e adoro, mãe de Nini Antônio, é atriz humorista e apresentadora. Atualmente, ela está no ar com o programa Posso Explicar da National Geographic. E é o máximo, hein, você se diverte, né, Mia? Olha só que pronúncia! Ah, meu amor, eu treinei isso aqui faz muito que eu tô vendo isso aqui. National Geographic. Não, eu demorei do que 20 dias pra conseguir fazer essa pronúncia. National Geographic. Foi muito bem, Andressa. Ai, se eu falei errado, a menina me mata aqui. Agora que a gente apresentou, né, esse bate-papo, justamente, gente, é o pagando a língua, que ser mãe é descobrir que a prática é bem diferente da teoria, né? E hoje a gente vai ver chuva de cuspe, como eu falei, de Mia Melo e a mãe dela. E agora eu quero saber, eu perguntei pra dona Marcelene. Mia, o que você faz, paga a língua, assim, que você falava que jamais ia fazer e faz? Ah, não, eu acho que, assim, várias coisas, né? Eu e minha mãe, a gente tava dando risada aqui do vídeo, pensando todas, parecia meio a gente, né? Que ter essa coisa da maternidade, ela é bem individual, mas ela se parece muito ao mesmo tempo. É muito curioso isso, né? Mas eu acho que a coisa da escola tem pegado muito aqui em casa, porque eu dei muito trabalho pra minha mãe, muito. E eu questionava, eu falava que eu não queria ir pra escola, por que eu tô aprendendo aquilo, não faz sentido. E tudo que você possa imaginar. E aí agora eu tenho que convencer a minha filha de que ela tem que ir pra escola, de que faz sentido aquilo que ela tá estudando. e é muito louco, né? Porque eu acho que ela só me escuta de verdade a hora que eu conecto com ela, falando das minhas fraquezas, né? E a gente, eu como mãe, eu tenho a sensação de que parece que eu esqueci tudo que eu fiz de errado, porque eu quero que minha filha faça tudo perfeito, e ela não sofra, e ela não nada. Só que isso não conecta a gente, né? Quando eu fico num lugar de, pô, você tem que ir pra escola, por que tem? Aí quando eu volto e falo qualquer experiência que eu tive na escola, de que eu me dei mal, ou o que aconteceu, ou até mesmo minha mãe, minha mãe volta e meia vem aqui pra contar, todas as, fazer um expose meu aqui em casa, né? E aí eu consigo conectar com ela, eu tenho pensado muito sobre isso, assim. Então eu falo muito a língua com essa questão da escola. Olha, você tem uma ideia, quando a minha tava com 16 anos, eu já não aguentava mais os questionamentos dela. Eu disse, vai fazer faculdade sim, pra quando for presa, ter sela especial. Bom. Uma bela motivação, né? Eu amei a sua mãe, vai ser muito bom esse bate-papo, eu já vi que eu posso jogar qualquer assunto, vai ser ótimo. Agora... Foi, foi. Ô, dona Marcilene, você usa muito o dedinho na cara, falando assim... Hoje eu vou, hoje eu vou sair daqui leve. Vai te carregar, tal. Vamos ter esse seminário até a noite. Dona Marcilene, você coloca muito o dedo na cara dela, falando assim... Eu avisei, eu avisei. Nem preciso. Nossa, mas assim, a minha mãe, ela é... Meus pais, de forma geral, assim, eles são muito, muito... A culpa, olha a culpa, esse abraço muito foi da culpa. Eles são muito especiais, porque eles são aqueles pais, assim, eu falo até que é difícil de manter o padrão, sabe? Porque meus pais são aqueles pais que vivem pros filhos, e de verdade, sem cobrar nada em troca. Eles realmente, a vida deles é em função dos filhos, eles têm uma vida super legal, não é que também eles têm uma vida anada, super legal, mas eles vivem pros filhos. Então, esses dias mesmo, a gente foi quase uma hora no telefone, na semana passada, porque eu tava reclamando dos meus filhos, e tava com, enfim, todas as dificuldades da maternidade e tudo mais, e é muito bom trocar com ela, porque, claro, que brincando, ela fala um monte de coisa, eu falo, ai, mãe, não... Mas quando precisa do acolhimento, ela é a primeira a acolher, ela não faz essa coisa de mostrar, apontar na cara. O que ela faz? Ela fala, pô, você era assim também, sabe? Tem que dar tempo ao tempo, as coisas vão se acertar, enfim, ela consegue, de uma maneira muito interessante, dividir a experiência dela e acolher ao mesmo tempo, sabe? Sem ter essa, tipo, te avisei! Claro que brincando sempre tem isso, óbvio, o tempo inteiro. Ela só fala assim, porque volta e meia eu reclamo do Antônio, porque o Antônio dá muito trabalho, o Antônio é muito, muito, eu não sei, ela só fala assim, você, minha filha! Como que eu era, mãe, criança? Como ela era, dona Marcilene, bota a boca no trombone. Olha, vocês não têm noção do que era a Miá como criança, ninguém tem, ninguém tem, só quem viveu. A gente quer ter noção, conta! Olha, é o seguinte, a Miá sempre foi, ela teve muita energia, ela nasceu de sete meses, gente, ela não aguentou chegar no nono mês, entendeu? Ela nasceu de sete, então, ela sempre teve muita energia, mas muita, ela não parava, um professor uma vez me chamou na escola e falou, como a senhora consegue fazer ela ficar um minuto sentada? Eu falei, eu nunca consegui, o senhor pega ela pelos cabelos, faça o que o senhor quiser, porque eu nunca consegui, então não adianta, ela não parava. Só que ela tem uma coisa que, assim, desde criança, eu sempre senti isso nela, e ela é assim, adulta também, ela sempre foi muito generosa, muito bem-humorada, então, era assim, ela fazia as coisas erradas? Fazia, mas ela sumia, sabe? E ela defendia os colegas, ninguém estava errado, era ela, ela sumia sozinha, a coordenadora me chamava, é impressionante, a turma fez errado, e ela é a primeira a levantar e falar, fui eu, fui eu, estou aqui, ele está aberto, entendeu? E lidar com uma criança assim, não é fácil, gente, não é. Sabe, ela todo dia, ela tinha uma questão para colocar, e questionar, e bater de frente, e chega uma hora que é isso, chega uma hora que a gente quer conversar, a gente quer falar, a gente quer explicar, agora, só que chega uma hora, vai ser assim, porque eu quero e acabou, ponto final. Agora, dona Marcilene, olha só, adorei. É isso mesmo, você tem três filhas, né? A Miá está com dois filhos, já já ela te alcança com o terceiro, né? Vamos ver. Não, acabou dois, acabou dois. Olha, por incrível que pareça, as três têm dois filhos cada um, só que a Alessandra tem dois meninos, a Carol dois meninos, e a Miá um casal. É isso aí, e qual a experiência que você consegue passar para a Miá, quando ela foi ter o segundo filho? Qual a experiência que você conseguiu falar para ela, a lição para explicar? Ó, uma é diferente de dois, e dois tem de três, né? O que você mais passou para ela, que ela te escutou? Pois é, eu sempre passei isso para ela, que a Alessandra tinha um gênio, a Carol outro gênio, e a Miá outro gênio. E as três foram educadas pelo mesmo pai, a mesma mãe e a mesma casa. Não mudou nem a empregada, que ficou o tempo inteiro com a gente. E nem a cachorra também, era a mesma cachorra. Então, se nesse ambiente, elas são água e vinho, são completamente diferentes, como vai querer que dois tílios sejam iguais? Nunca, não vai ser nunca. Agora, a Miá teve muita sorte com a Nina, no sentido que a Nina era sempre uma criança muito dócil. E a gente não esperava isso. Quando a Nina nasceu, eu falava, nossa, ela vai ver o que é bom agora. Só que a Nina foi sempre muito meiga, muito dócil, muito... Muito obediente. Muito obediente. Agora, eu cheguei com o Antônio. Para eu pagar a minha língua. Ô, Miá, deixa eu só te pedir uma coisa. Você consegue dar uma bundadinha mais perto da sua mãe? Porque você está começando a sair um pouquinho do viagem. Está ótimo. Já que é para colar, fica coladinho. Agora, ô, Miá, isso daí que eu estou falando, sobre quando veio o seu segundo filho e sua mãe, com essa experiência toda, e sem papas na língua, porque ela dá a letra mesmo e já ajuda ali diretamente, muito parecida com a minha mãe. Como que você recebeu essa informação e como você recorreu a ela, todas essas experiências, esses desafios? Eu sempre ouvi muito ela falar dessa questão da personalidade de cada uma das filhas, e é nítido como é muito diferente. A minha irmã mais velha é super estudiosa, é inteligente, foi para esse lugar de exatas. A minha irmã do meio é mega atleta, disciplinada. E eu? Enfim, minha mãe sempre falou muito isso, sobre as diferenças. Então, a gente conversa muito sobre isso, e eu acho que eu nem fui também iludida, achando que o que eu iria fazer com a Nina ia funcionar com o Antônio. Mas eu acho que, no fundo, a gente tem uma esperança que a coisa vai ser similar, digamos assim. Então, quando eu tive o segundo filho, todo mundo também fala, o segundo filho você tira de letra, não sei o quê. Então, eu confesso que eu tomei um susto quando eu vi que eu não tirei de letra. Sabe? Eu estava preparada, eu fiz até, eu conto isso para todo mundo, eu era a única mãe no curso de bebê, de mãe de segunda viagem. E aí, minha mãe, o que você está fazendo no curso? Eu falava, ai, mãe, eu vim se reciclar. Vai que mudou alguma coisa, né? Do primeiro para o segundo, a tecnologia. Pior que mudou muito. Em oito anos, assim, mudou. Método de alimentação, mudou. A forma que tinha que colocar para dormir, mudou. Que na época que a Nina nasceu, era nunca jamais no seu quarto. Quando o Antônio nasceu, era assim, até os três meses no seu quarto. Daí, dos três meses em diante. Eu lembro que ele fez três meses e eu mudei ele para o mês. Ele vai para o mês. E aí, eu tive todas as dificuldades e diferenças, porque o Antônio e a Nina são muito diferentes, assim. Só que, ao mesmo tempo, eu acho que... Eu fico pensando o tempo inteiro, sabe? Eu acho que a maternidade da Nina me preparou para uma maternidade do Antônio que eu considero muito mais difícil. Mas é um difícil tão também subjetivo, né? Porque tem todas as dificuldades e desafios. Agora, a Nina está entrando na adolescência. Vocês podem imaginar as dificuldades que eu venho enfrentando. A pandemia, EAD, tudo, assim. Então, eu acho que filhos, eles... Como minha mãe falou, eu acho que é uma coisa meio que para a vida toda os desafios vêm aí, né? Fico imaginando, toda hora, meu pai tem a frase que a gente ama, que é, filho é bom, mas dura. Porque até hoje, até hoje, assim... Ou sou eu... A gente reveza, eu e minhas irmãs, para ver quem vai dar o problema do momento, sabe? Então, é ou eu que vou me separar, ou é minha irmã que vai terminar, ou é minha outra irmã que vai mudar, e não sei o que está. Sempre alguém... E aí, meus pais, eles... Não estou falando... É literalmente. Tanto que eles são nômades. Eles moraram seis anos em uma pessoa com uma das minhas irmãs, a outra irmã ligou falando, eu vou matar meus filhos. Porque ela teve dois seguidos. E aí, meus pais mudaram para a Bahia, moraram mais oito anos lá. Treze, treze anos. E aí, eu liguei e falei, agora quem vai matar os meus sou eu, vem. Ô, dona Marcilene, então, como a minha falou, e o pai dela também fala, né? Que filho é bom, mas dura. Você sente esse trabalho ainda, cansativo de criar os filhos, mesmo com esse pouco, esse tanto de idade na cara aí que tem? Pode falar, pode falar. Não, não, não. Olha, eu vou falar uma coisa. Filho é a melhor coisa do mundo, se você quer saber. Outro dia, eu ainda virei para o meu irmão, e falei, se eu soubesse que era tão bom, teria tido mais uns dois ou três. Pelo amor de Deus! Porque, olha, a minha falou que a irmã era estudiosa, que a outra era super atleta, e ela não contou que ela era a alegria da casa, porque também tem isso. Fez combinado, vai! Qual é o cachê que ela está pagando? Chega é o seguinte, a minha, quando ela chega, você que conhece, convive com ela, sabe disso, quando ela chega, chega alegria junto, não tem outra palavra para definir, sabe? Então, eu hoje moro no interior de São Paulo, eu fico torcendo para chegar no final de semana, ela ir para lá, porque aí chega movimento, chega agitação, ela imita todo mundo, ela imita o pai dela, ela me imita, então fica muito engraçado. Mas é um desafio, realmente, e a idade também que a gente, que eu estou agora, né? Que eu estou, assim, na pré-adolescência também, porque para mim é novo, está entrando nos 70, então calma aí, eu tenho coisas aí para descobrir. Ô, dona Marcilene, você ainda perde a paciência com os filhos? Completamente, todo dia. E com os netos, dona Marcilene, e com os netos. E com os netos, não é boa? Sabe, está, não, não. Ah, neto, peraí, neto é outro departamento. Neto, a gente faz tudo o que eles querem, mais um pouco, e eles amam a gente, é assim que funciona. Filho, vai na chibatada, continua na chibatada, sem paciência, e vamos embora. Não, a gente sempre fala, todas as irmãs têm esse discurso, assim, na casa da vovó pode tudo. Tipo, lá, às vezes, mas aqui não, mas na vovó, e ela faz tudo, e ela compra chocolate, ela faz o que quiser, e não, eu estou indo, não sei aonde levar a Nina para comprar, não sei, eu falo, mãe, filho, não, ela quer, eu falo, então, tá bom. Não, sabe por quê? Eu quero que eles tenham uma boa lembrança de vovó, eu não tenho obrigação nenhuma de educar, eu já eduquei, ó, querendo ou não, já fiz, agora eu quero curtir meus netos. Mas você perguntou, eu vou te contar uma coisa, até hoje eu tenho vontade de fazer aquela cena, sabe? Do carro, né? De bater assim, atrás, do carro, acertar e... eu conheço muito bem, vou botar minha mãe para conversar com a senhora, porque era assim, para qual voasse, às vezes, quem estava quieto, que tomava, né? É, exatamente, eu não vi quem acertava, e eu achava que eu ia ser uma mãe calvinha, hein? Mas eu vou dizer uma coisa, dona Marceline Alberto, que está falando aqui, o meu novo sonho de consumo é que a senhora me adote, eu quero ser o seu filho, quero ir para um churrasco de domingo nessa família. nem o filho nova e estou aceitando. Mãe, vem, vem. Eu falo ao vivo. Verdade. E é verdade, minha só mulher, né? Você trouxe aí... As suas irmãs só mulheres também, teve um filho só mulher? Não, a gente ainda tinha duas cachorras fêmeas ainda, era a gente nova, gente, meu pai, ele é o único. Tadinha, ele não abria a boca. E aí eu fui a única filha mulher, a Nina é a única menina da família, de primos todos meninos e ela se sente super especial e o vô com ela é uma coisa, porque é a única menina. A única neta, é. E meu pai sempre falava que ele queria que as filhas fizessem luta marcial, tivessem o cabelo curtinho, igual o da chimaroneta, que esses dias eu até falei, pai, o que é chimaroneta? Ah, era um nome que eu não conseguia falar de uma ginasta russa e aí eu falava chimaroneta. Então ele queria que a gente fosse, eu acho muito legal, acho que meus pais tiveram uma educação muito, muito, de vanguarda, assim, muito moderna, eles sempre tiveram essa cabeça de, de liberdade e tudo mais, então esse é o lado, assim, não pagando a língua, mas o lado positivo do que eu pensei, que eu recebi e que eu pensei que eu queria fazer e que eu acho que funcionou minimamente, espero estar funcionando com os meus filhos, que é essa coisa de oferecer a liberdade com responsabilidade, é uma coisa que eles sempre falaram e que eu sempre admirei muito neles, assim, então acho que é uma coisa, assim, digamos, positiva desse pagando a língua, se é que existe um pagão na língua do bem. Do bem. Não, isso é sério mesmo, porque a Alessandra era jovenzinha e uma mãe até uma vez falou, não, você está errada, não pode ser assim, eu falei, não vejo que eu estou, não acho que eu estou errada e vou continuar sendo assim, eu perguntava para ela que hora que você quer que a mamãe vai te buscar na festa, quem decide é você, e até às vezes, por incrível que pareça, ela me ligava e a gente tinha um combinado, quando a festa estava chata, era para eu dizer que eu queria que ela chegasse às 10 horas, que ela saísse da festa, entendeu? E quando estava legal, ela falava outra palavra e ela podia ficar até a hora que ela quisesse. É uma mãe compreensiva, você até falando de todo esse seu jeito, a gente dando risada aqui, mas existem vários caminhos e isso que é legal que a senhora está colocando, porque o seu caminho foi um jeito, a da Mia, ela está fazendo as escolhas dela e assim como a nossa audiência que está assistindo não é conclusivo, não é obrigatório, cada um escolhe o seu jeito e Mia, escutando tudo isso que sua mãe está falando, hoje você compreende mais algumas as atitudes dela que você não compreende antes? Não, tudo, né? Tudo, assim que nasce os seus filhos, você faz um ah, tá, gigantesco, né? E você vai entendendo o tempo inteiro, eu lembro alguma coisa que ela estava, minha mãe estava sofrendo, ai mãe, não é a sua vida, a vida dela, da minha irmã, sabe? Alguma coisa que ela estava sofrendo pela minha irmã, aí ela falava, quando você tem coragem de me falar isso, você já é mãe, tem razão, óbvio, se fosse com a minha filha ela está arrasada também, então é muito curioso, é um lugar muito mais fácil da gente se colocar e a gente entende tudo, né? Nossa, esse nervoso, imagina, você tem que tocar a vida, fazer suas coisas, trabalhar, e aí você fala com seu filho, manda uma mensagem explicando uma coisa que ele tem que fazer, você chega, e aí Nina, você fez? Ah não, não vi, como não viu? Você falou ok, sabe? Então, aí eu falo, pô, entendo, nervoso de estudar, você fala na hora, ai, que pessoa, imagina, só não li direito, qual o problema? E depois você fala, pô, entendi, entendi, porque você está fazendo tanta coisa, você está trabalhando, você está respondendo, você está, então aquilo é uma coisa que mata, sabe? a criança não fazia, então eu entendo, várias situações, acho que a gente se coloca no lugar e passa a ser muito mais empático com relação aos pais. É isso aí, ô dona Marcilene, me fala uma coisa, o que você enxerga da mamãe que você tira o chapéu? Porque eu falei que o bate-papo era o pagando a língua, mas a gente é do bem, tá? Nós não estamos aqui para ficar estando só, não. Olha, o que eu tiro o chapéu para a Mia e para o marido dela é que eles têm uma paciência, uma conversa tão interessante com os filhos que eu invejo, sabia? Assim, no bom sentido, como você disse, do bem. Eu falo, nossa, eu queria voltar para poder falar eu essas coisas que ela está falando para os filhos. Então, acho que eles têm uma dinâmica de família que é uma inteligência emocional muito grande, sabe? Isso eu admiro demais. O Mia, e você escutar isso da sua mãe te deixa uma mulher mais empoderada? Falar, putz, aprovada. Muito, apesar de eu saber que é o negócio da inteligência emocional, 79% é do meu marido. Mas esses 20 e pouquinho sobraram, porque eu sou de humanas, eu não vou saber fazer a conta exata da porcentagem que faltou, sou eu. Então, eu fiquei... Desculpa, nem consigo te ajudar também, porque eu já perdi a conta no primeiro número que você deu. Não, não é não, sabe por quê? hoje, hoje, teve um fato aqui na hora do almoço, o Antônio tomou uma vacina aqui em casa, ele não queria tomar, ele gritou, berrou, e o marido dela contornou um pouquinho, mas depois ela pegou o Antônio, levou o Antônio para a escola, eu fui junto, e eu vi a conversa dela com o Antônio, e vi que ele acalmou, e chegou lá na escola bem. E ela também... E aí, o que aconteceu? Ele ganhou um atestado da vacina de coragem, de bravura, e ele ficou muito bravo com aquilo, porque ele falou que não foi corajoso, e ele quis jogar o atado no lixo. Aí eu falei, mas não, não precisa ser corajoso, às vezes a gente não é, paciência. E aí ele foi, batendo naquela técnica, não fui corajoso, eu joguei no lixo, falei, que bom, filho, então, que ótimo. A quem puxou esse guri com o testador com essa idade? Ele puxou, dona Marceleira. É muito. Gente, ele é uma peça, uma figura esse menino. Eu falei, voltei falando pra minha mãe, assim, a gente tem que focar que vai ser um menino super bem resolvido, que sabe o que quer, porque ele desde bebê, assim, né, então, eu falei, o único jeito da gente aliviar essa pressão é pensar no lado positivo, né? Então vamos isso, vamos jogar fora. Eu achei legal, tem um lugar ali dele jogar o atestado fora, ele chorou pra caramba, ele ficou com muito medo, então, legal, que bom que ele entendeu que ele não foi corajoso. Ô, dona Marceleira, deixa eu te contar, na Paz e Filhos, a gente fala que quem tem filho é um ato de fé, de acreditar que tudo vai dar certo, é otimismo. A senhora é uma pessoa otimista? Até hoje, assim, dentro das dificuldades e tudo, você sempre tenta colocar sua família pra cima? Sempre. Eu sou muito otimista mesmo, essa aí, eu não sei se é qualidade ou até defeito, mas eu sempre acredito que vai melhorar, ah, vai, e olha, eu tenho certeza que a semana que vem essas meninas vão tomar vacina, pelo amor de Deus. É, ainda não é. Ah, a gente vai ver ainda, mas toma ainda a fila, mas vai tentar. Eu acredito que a gente, vai dar certo, vai dar certo, sabe? Ô, minha espécie de positividade, você também atraiu pra mim, né? Você é uma pessoa pra, eu vejo você, não sei se eu, porque assim, eu não sei entre quatro paredes se você é a doida, né? Mas assim, o que eu enxergo é que você é uma pessoa calma, que tem diálogo, que é otimista, real então isso daí. Não, total, assim, eu acho que, aliás, eu acredito a toda leveza que eu tenho na vida a ser uma pessoa dessa forma. Eu acho que tem momentos, tipo, o momento atual que a gente tá vivendo tá muito difícil, então não tá sendo fácil ficar positiva, não é toda hora. várias vezes me vi, assim, até como mãe, totalmente perdida, Andressa, de verdade, porque é muito duro você passar por uma pandemia, ver se os seus filhos cresceram. E passo, estou passando momentos muito difíceis, e eu acho que eu só, assim, eu sempre penso nisso, assim, ontem mesmo, eu falei isso pra Nina, eu acordei agradecendo o fato de eu ter uma família tão especial, tão, assim, todo mundo muito, muito bonito por dentro, sabe? E isso dá força, assim, todo dia eu tenho que acordar e fazer uma mentalizar que tá tudo bem, porque não tá fácil, acho que a energia geral e tudo que tá acontecendo deixa a gente muito, muito... E não tá tudo bem. E, assim, totalmente estressada como mãe, é muito difícil criar filhos sem a tal da aldeia, e a gente não tem aldeia há muito tempo, só que a gente tinha uma avó, ou não sei o que, então, nem isso mais, porque agora que minha mãe vacinou, agora que a gente tá conseguindo minimamente voltar, mas é muito difícil, eu não enxergo a pandemia de uma forma romântica, do tipo, que bom, sou com meus filhos, jeito nenhum, que horror, queria estar na vida a milhão com os meus filhos, era isso que eu queria, queria que eles estivessem vivendo a vida deles e longe de mim um pouco e de perto de mim, é muito importante pros filhos terem essa autonomia, ficarem um pouco longe dos pais, e não tem, então tá tudo super difícil, isso tá dolorido, então, não tá sendo fácil ser positiva, muitas vezes já me peguei, até no começo da pandemia eu fiquei muito mal, fui fazer terapia, porque eu sempre fui positiva, eu sempre vi as coisas com óculos cor-de-rose, leve, e eu não conseguia ver, eu não conseguia ver, porque eu tava tão feliz, tava tudo, tudo tão caminhando pra mim, e de repente, fechou em casa, aquele medo, ninguém sabia o que tava acontecendo, então, venho trabalhando, eu em mim enxergo muito melhor do que eu comecei, quando tudo fechou e tudo mais, mas, tudo em volta, o entorno, tá muito dolorido, não dá pra não ver tudo isso, né, então, fica aqui o meu acolhimento geral pra todo mundo que tá assistindo, de que tá difícil pra todo mundo, tá difícil de trabalho, tá difícil a economia, tá difícil ficar com os filhos, tá difícil ter paciência, e se eu pudesse minimamente oferecer uma palavra de consolo pra vocês, é isso, é tentar olhar o amor que a gente tem por eles, e pelos nossos pais, eu agradeço muito meus pais estarem perto aqui da gente, e se apegar nisso tudo pra minimamente conseguir ter esse lado positivo aí, aflorado num momento tão difícil. Ô, Mia, deixa eu te falar, tem uma pergunta aqui do seminário, dona Marcilene, que é o seguinte, pra elencar cada uma de vocês, vocês estão juntas, vocês podem colar uma outra, vocês podem se ajudar nessa pergunta, que é, qual o maior erro e o maior acerto na maternidade de vocês? Nossa. Pode pensar um pouquinho. Pã, tela azul do Windows 10. O meu maior erro, o meu maior erro, acho que foi, eu não consegui ter paciência pra amamentar minha primeira e minha segunda filha, sabe? Eu não consegui, eu amamentei, acho que a Alessandra três meses e a Carol um mês e pouco. Quando a Mia nasceu, que a médica virou pra mim e disse, se ela não tiver leite materno, ela morre, ela mamou quase até os dois anos. Então, eu acho que me faltou a paciência, sabe? A entender o processo do aleitamento materno, que é tão importante, né? E hoje, o maior acerto foi, eu ouvi da minha filha, a Carol, quando ela teve o segundo filho, ela disse pra uma amiga dela, eu só consegui amamentar porque minha mãe tava perto de mim e dizia, calma, que vai dar tudo certo. Não escuto porque essa idiota dessa enfermeira tá falando que você não tem leite. você tem, calma, filha, calma, bebe água, amamenta, você tem leite pra ele. Então, acho que eu aprendi, né? Aprendi a lição. Mas é isso, a maternidade, eu acho que ela é feita de erros, de acertos, mas eu acho o seguinte, eu penso, sempre pensei isso, verdadeiramente, se os teus filhos se sentirem amados, tenha certeza que você pode errar o que for, eles vão dar muito, 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 muito certo na vida. Isso eu tenho a tranquilidade de dizer porque meus três piolhos deram muito certo, muito certo. E eu errei muito, não foi só isso, eu errei e errei muito, errei feio. Só que eu sei, eu tenho certeza que eles se sentiam amadas, as três. muito lindo, e até emocionada. A senhora tem muita luz, eu preciso te falar isso, dá para entender porque a Miá é um grande sucesso nacional, porque tem muito da senhora, esse crédito não é 100% dela, viu, sinto muito, Miá, tem muita luz. Eu sei, eu sei. E Miá, qual que é o seu maior e o maior acerto? Essa pergunta é engraçada porque dá tela azul do Windows na pessoa, né? Eu acho que uma coisa que eu tenho orgulho, assim, é de sempre manter um diálogo aberto com as crianças aqui, desde pequenininho, e ser transparente com eles. Eu tenho muito orgulho, sabe, de não falar coisa que não existe, e fazer os caminhos, por mais dolorido e difícil que o caminho seja, eu sempre achei que o da verdade liberta e o da verdade tem que ser falado. E às vezes até pensava, será que eles entendem tudo que eu estou falando para eles? mas, assim, eu vejo hoje em dia com o Antônio já com quatro, a Nina com doze, como isso surtiu um efeito positivo e eu tenho o maior orgulho de ter essa comunicação muito transparente com os meus dois filhos. E de erro, putz, acho que se a gente começar, não sei se eu paro até a noite. Porque direto eu fico refletindo, mas minha mãe conta isso, minha mãe conta uma história que ela foi numa palestra, ela sempre conta essa história e me marca muito, eu penso muito sobre isso, que no primeiro dia o palestrante falou tudo o que tinha que fazer e parará, no segundo dia voltou lá e ela saía de lá cada vez pior, assim, porque ela falava, nossa, eu não faço isso, assim, eu não faço desse jeito, meu Deus. E aí que no último dia ele falou, ó, então eu falei muito, eu falei, eram três dias de seminário, tal, ele falou, só que agora eu vou falar o seguinte para vocês, que se tudo isso que eu falei, vocês fizerem tudo isso que eu falei, mas sem amor, está tudo errado. E se vocês não fizerem nada, mas tiver amor na casa de vocês, está tudo certo. E aí minha mãe sempre fala isso, então eu penso uma coisa, eu acho que é uma coisa positiva, que, e de errar, assim, o que eu penso, no momento, o que eu venho pensando é sobre essa coisa da conexão, eu acho que eu tenho uma arrogância materna com os meus filhos, porque eu fui muito levada, eu dei muito trabalho, não no lugar de faltar com respeito com as pessoas, isso acho que sempre foi tudo bem, mas eu dei muito trabalho, eu tinha uma prima da minha mãe que chegou para ela, eu falei, será que a gente não faz um exame para ver se ela é normal? Esse nível, esse nível, assim, entendeu? Então, quando eu cresci, e a Nina tem, muito a ver com esse meu momento, quando ela nasceu, eu finquei o meu pé no chão, já vinha no processo de amadurecer e tudo mais, mas quando a Nina nasceu, ela foi um marco na minha vida de fincar o pé no chão, e eu me senti uma pessoa tão melhor, muito mais madura, e mais organizada, e as coisas foram fluindo para mim na minha vida, então eu tenho uma certa arrogância de esquecer o que eu fui, então quando eu vou falar com ela e levo esse lugar, até mesmo com o Antônio, do tipo, como que você está fazendo isso, isso está tudo errado, não é assim, parece que eu já quero entregar para ela o que é certo, e eu esqueço que eu fiz igual, eu esqueço que eu também falei mal de uma amiga da escola para fulano, e aí deu um horror, então eu tenho pensado muito sobre isso, que eu preciso tirar essa minha arrogância materna, essa minha arrogância, para falar com ela, eu preciso mostrar que eu errei muito na vida, porque é aí que eu vou me conectar com ela, então eu tenho pensado muito sobre isso, acho que a adolescência, o Antônio me veio, desde que ele me veio, de meu Deus, ele é o meu grande desafio na minha vida, e a adolescência da Nina, ela tem 12 anos, ela entrou há pouco tempo na adolescência, ela tem me trazido tantos desafios, mas desafios assim, que estão me fazendo refletir, repensar, como é que é, porque eu entendi que eu sou mãe de primeira viagem de novo, e agora como adolescente, não sei, parece que para mim o jogo estava ganho ali, então eu acho bem interessante esse baque que a vida me deu, entendeu, porque me dá oportunidade de aprender, de ser mais humilde, de aprender com os meus filhos, tudo isso assim, olha que eu me considero uma pessoa super humilde, de aprendo, peço desculpa quando eu estou errada aqui em casa, não tenho problema com isso, mas eu acho que é um lugar ainda mais profundo, sabe, de uma empatia verdadeira dessa coisa da adolescência, então é um trabalho que eu tenho feito, não, não está nada pronto, nossa, muitas vezes, mas eu tenho principalmente agora refletido muito sobre isso, que não dá para entrar num lugar de não é assim, se faz isso errado, isso não está, tem que entrar num outro lugar, e eu estou tentando descobrir como. E eu acho que é de uma coragem, tanto da sua mãe aí, dona Marcelene, de você falar dos seus erros, sobre aceitar o erro, que também é muito do que a Miá está fazendo, eu acho que hoje a gente vive numa polarização de tipo, ninguém pode errar, todo mundo tem que ser perfeito, e não é assim, principalmente na maternidade, isso causa uma culpa, uma dor, que não tem o que cure, né, então assim, falar sobre os erros e conversar, como você falou, né, eu achei engraçado o que você falou, eu comecei pessimista na pandemia, fui fazer terapia, e enfim, fui seguindo, eu fui o contrário, eu comecei totalmente otimista, e hoje eu faço a terapia, eu fui perdendo, eu fui enganada, mas terapia sempre é bom, em qualquer momento, sempre, sempre, mas eu acho uma generosidade, muito grande vocês falarem isso, e agora eu quero que o Beto também está aqui, para ele ler muito do que a audiência está falando nos chats aqui, dona Marilene, a senhora não foi cancelada, fique tranquila, eu também não, nem a Miá. Pelo contrário, e eu acho que eu preciso ler esses comentários, porque elas nos encheram com tanto amor, nos alimentaram com esse amor, e as pessoas estão sendo muito carinhosas com as duas, então faço questão de ler o que está aqui, que lindo ver, a Bel Martins dizendo, que lindo ver o amor das duas, Beatriz Bento, imagina a minha criança, energia pura, Bel Martins de novo, que bom, aqui, dona Marcilene, tem uma amiga, Maria Tereza, dizendo, que bom ver a Miá e a minha querida amiga C, beijos e saudades, já tem até, já tem fã, minha amiga carioca, minha amiga carioca, viu, a Lucila, dizendo amei esse momento, minha mãe ficou pesado, gente, mas não tem como não, né, sensacional essas duas, amei, que dupla linda, enfim, dupla incrível, só elogios e muito carinho, muitos comentários, o pessoal, nem se arrista a fazer pergunta, está até com medo aí, vai sair alguma coisa, deixar a minha vela aí numa saia justa, que a gente já deixou um pouquinho, já descobrimos um pouquinho dos bastidores, até veio aqui, posso ler uma perguntinha aqui, tem várias, mas eu vou escolher uma, da Cíntia Jardim, perguntando para a Miá, Miá, qual foi o maior ensinamento que você teve com a sua mãe, e levou para os seus filhos? Boa. Ah, meus pais têm uma, a coisa dos valores, muito forte, assim, muito, assim, eu, tanto que eu e minhas irmãs, nós somos muito diferentes, mas a gente tem valores bem parecidos, assim, porque eu acho que foi uma coisa muito forte que eles conseguiram edificar dentro da gente, então, com toda certeza, é uma das coisas que eu mais me orgulho de ser, eu, nossa, eu me orgulho tanto, assim, eu me considero uma pessoa tão, com tanta ética, tão, com os valores tão bem fixados, enraizados dentro de mim, eu não tenho a menor dúvida, a menor insegurança com relação aos valores da vida, do que é importante de verdade e tudo mais, e isso, com toda certeza, foi o que, é o que eu mais me orgulho deles, e é o que eu mais me orgulho de passar diante para os meus filhos, assim, com toda certeza. Muito legal, hein? Bacana, né? Agora, antes do Beto continuar com pergunta, vocês não estão vendo, mas eu vou convidar aqui para o cenário para entrar, Jennifer Detringer, que é editora de conteúdos especiais, trabalha comigo na Paz e Filhos, hoje ela está representando as editoras, porque ela está de ouvidos ligados com cada coisa que vocês estão falando, que vai virar agora palavras-chave, aquilo que vocês falaram, algumas palavras-chave, que vão virar uma pauta na próxima edição da Paz e Filhos, então, vamos ver. Ai, pode! Que chique! Chique é neve, mandando a Marcilene, a gente não tem que servir isso não. A senhora está chiquérrima aqui nesse seminário. Até foi, gente, maravilhosa. Quando der para vocês virem presencialmente, eu faço questão da senhora vir também, porque você não tem noção o que é o fervo do seminário presencial. Antes disso, eu vou lá no churrasco de domingo da minha mãe adotiva, né? Com certeza! Gente, eu também quero me candidatar oficialmente para essa filha adotiva da Marcilene. Mãe, eu sei que você está assistindo, então, a culpa, né? A culpa, 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 aprendendo, porque toda vez é assim. Eles são encantadores, meus pais. Eles são muito legais e inteligentes e bem-humorados. Eu tenho muito orgulho. Vou sair daqui hoje! Vou pedir aumento! Vou pedir aumento! É verdade, eu tenho muito orgulho. E outra, eu agradeço tanto a família que eu nasci, porque eu sei que, tipo, tem uma parte aí que a gente não escolhe, né? Então, eu agradeço muito a família que eu nasci, eu me sinto muito preenchida da minha família, é muito legal, assim, acho que isso, com certeza, é um dos pilares que segura a onda nesses dias tão escuros, assim. Ó, mas não esquece que a gente briga todo dia, tá? E aí, o que a gente tá, né? que bom! Não vai ficar achando, né? Vai, Jayne, mais uma palavra. A gente queria colocar uma frase completa aqui, que a cuspiu pra cima e caiu na teta, mas vamos lá. A primeira palavra que eu separei foi razão. Eu peguei uma frase que a dona Marceline disse, que é, os filhos vêm pra fazer o oposto e tá mostrando que você não tem razão e ponto final. É isso, né, gente? Quebrando o paradigma desde o nascimento. Virando filósofo, pra mim, de impacto. Maravilhosa. Então, vamos lá, vamos colar o razão. Cola aí, né, gente? Tá ficando sem espaço, hein? Não, mas pode por aí que vai ter mais. Pronto. Bota no tripé aqui. Né? Qual que é a próxima palavra? A próxima é paciência, gente. Não tinha como não ter essa palavra, que ter filho é perder a paciência e ganhar também o tempo inteiro. Acho que essa troca aí, né, de vai, volta, que tá tudo bem. Vamos colar aqui também paciência aqui no cantinho. Haja paciência, vai ser o título da matéria. Haja paciência, é isso. E também um pouquinho de inteligência emocional, que a Mia falou no começo, que acho que esses sentimentos, né, saber como lidar com a paciência, com a frustração, que da criação dos filhos é super comum e funciona. E a última, que é o pagando a língua do bem, que é o acolhimento. Que eu achei muito linda uma frase que a Mia falou, que ela só se conecta de verdade com a filha dela quando ela expõe as fraquezas. Então, tem essa troca aí de experiência, de acolhimento de verdade. Eu acho que também é... Resume um pouquinho o nosso pagando a língua. Vou colocar aqui no finalzinho. Isso. Opa, foi. Vou pinar agora, gente, senão isso daqui vai cair. Bom, enquanto a Jamie pina, eu amei as palavras que as editoras aqui da redação da Pais e Filhos tiraram dessa conversa. Tem mais um comentário aí? Vamos ler que o povo é fã da Mia da dona Marceleine. Eu queria contribuir, dar voz pro pai da Mia, que eu sou dele, que falou pouco a vida inteira. Aquela frase dele é fantástica, né? Pai é... Maravilhosa. Filho é bom, mas duro. Ele falou pouco nada. Meu pai, ele fala pra mim, caramba. E ele é maravilhoso. Ele volta os calços nele. Meu pai, ó, no dia dos pais, vamos fazer um seminário só pra eu entrar com meu pai. Não, eu ia falar isso agora. O próximo vai ter que você com o seu pai. Vai ser, fechado. Ele é mato. Aí vocês vão me dar razão. Vocês vão me dar razão. Me dá aumento aí. A gente faz assim, dona Marceleine. Porque a gente já é sua fã. Então a gente coloca ele aqui. Qual que é o nome dele, do seu pai? Odilon. O Odilon, a gente coloca o seu Odilon aqui. Quando acabar, ele achou que ele é o espetáculo do negócio. A gente bota a dona Marceleine pra falar a verdade ou é mentira. Fazer aquele joguinho assim, sabe, verdade e mentira. Fazendo a língua de casal. Isso. A gente querendo causar intriga. Olha só, aqui a Juliana Castriota já lançou. Fã-clube oficial da Marceleine. Aqui, pronto. Pronto. Vamos falando. Já tem que contratar um ADM pra sua mãe. Gente, todo mundo adorando. É muito elogio mesmo. Coisa boa. Deixa eu ler mais alguns aqui. Mãe atual, eu amo essas duas mulheres. Beijos, Minha e Mari. Vocês são maravilhosas. Vocês são luz, disse a Cíntia Jardim. Perfeitas demais, a Neila e a Inês. E por aí vai, gente. Olha. Só coraçãozinho de emoji. Só coraçãozinho. Eu vou falar um negócio que vocês são luz. Eu fico muito feliz de ver vocês juntas aí, coladinhas umas com as outras. Eu fiquei até com saudade da minha mãe. Eu sei que ela tá assistindo. Minha mãe é muito parecida com a senhora, viu, Dona Marceleiro? Porque eu chego pra... Se eu botasse ela pra falar comigo, eu tava lascada. Muito mais que a minha. É verdade. Olha, boa pro próximo seminário, hein? Porque eu dei muito trabalho pra minha mãe. Eu ia muito mal à escola. Eu era um terror da minha mãe. Se a minha mãe falar de lição de casa, ela tem urticária, tem que passar produto na pele, porque ela fica empanicada. Mas aí, depois, deu tudo certo. Eu fiquei lutando com a minha lá dos 8 aos 16 anos. Você acredita nisso? Eu acredito. Minha mãe pode ter uma boa conversa com a senhora. Fiquei tranquila. E bastante... Pode marcar, pode marcar. Ela já tá vacinada? Já tá vacinada. Só da primeira dose. Depois da segunda dose, a gente... Pode marcar, a gente coloca a máscara e vamos conversar. Vamos falar mal de vocês. Meu Deus, minha mãe vai amar esse encontro. Já querem saber o Instagram da Dona Marcilene. Qual é o seu Instagram da Dona Marcilene? O pessoal quer saber. É sijampa... Sijampa. Se colocar lá o sijampa, vai me achar. É, arroba sijampa. Ah, pode falar. Vamos falar de fazer propaganda. O meu pai, ele faz somate seco, pão de queijo... Arroba delícias do Melo. Pode seguir ele lá. Adorei. Volta o Pedro Pinta lá no Instagram do Paulo. Entrega em São Paulo? Fiquei biúna, mas aí eu entrego as coisas de São Paulo. Entendi. Ótimo, gente. Adorei. Olha só. Vou contar pra vocês pra redação, pra vocês provarem. Boa. Aliás, tô com saudade de você na redação. Olha só. Terminando ainda com esse jabá maravilhoso, delicioso, eu quero muito agradecer de coração a Dona Marcilene, porque a gente sabe que foi um trâmite ela estar do lado da Mia, com toda a segurança que a Paz e Filhos poderia trazer pra vocês. A gente sabe que é um momento complicado, mas é tão feliz de ver vocês duas juntinhas que você não tem noção. Eu quero mandar um beijo pra Aline, que trabalha com a Mia. Eu preciso mandar um beijo pra ela, porque ela é incrível, super parceira, ontem até uns horas da noite a gente se falando e deu tudo certo. E Mia, eu preciso te agradecer mais uma vez por você estar aqui. Te agradeço pessoalmente, já considero sua amiga, sua somelha de álcool gel, como a gente falou da outra vez. e a gente está junto. Então, olha, se você quer ser minha amiga, não me chama de dona, não. Põe aí, me chama de si, que eu fico muito mais feliz. Tá bom, fechado. Isso, a intimidade, acabou. Pronto, está fechado. Eu vou ficar verdinha se eu não me chama de dona do auxilêneo. Quanto eu sou a si. Tá bom, a si e a Mia, eu agradeço. Eu sou a si. E a Paz e Filhos também agradece muito a sua disponibilidade, seu carisma, a sua energia, a Mia, sua força e toda a sua dedicação que você tem quando você se entrega para falar de um assunto. Realmente, eu tenho certeza que ajudou muitas pessoas que estão aí do lado, do outro lado, na audiência, ali no YouTube, Facebook, assistindo a gente. Obrigada de coração mesmo. Eu que agradeço. Adorei mais uma vez participar. Eu adoro estar nos seminários. Eu realmente, eu termino e falo, puta, dou uma arrependidinha, porque ia ser até mais plástico se eu não falasse totalmente a verdade, mas eu não consigo. Eu tenho um compromisso com as outras mulheres que estão do outro lado, assistindo, sabe? Eu preciso mostrar a verdade, que não é fácil. Uma hora alguém falou, perfeitas, né mãe? Não, não. Não, não. Perfeitas, não. Então, acho que a Dinha, eu puxei dela também isso. Eu acho importante falar, não tem perfeição, é foda mesmo. Quer dizer, é difícil mesmo. Não, pode falar, que é para a nuca do seu. Desabafa. Ela tinha que estragar, no finalzinho. Tinha que fazer. Aí eu vou falar outro palavra. Não tinha que cagar na saída, gente? Obrigada. Não, só ajudei a mear. Deixar sozinha. Pode deixar. Tamo junto. É isso. Eu deixo aqui meu abraço em todo mundo, na equipe toda. Eu adoro vocês. Você também considera já sua amiga. Já era. Bé, também, uma pena que eu não estou vendo seu rosto. Vou desligar, vou dar uma stalkeada para te ver aqui. É arroba, pai__mala, o Instagram dele. Ah, fechou. Vou ver já. Eu sou muito curiosa. E encontro vocês na próxima com o meu pai. Com certeza, minha. Um beijão, viu? A paz em filhos inteira aqui está te mandando beijo. Tchau, tchau, tchau.